Então agora vem a Copa do Mundo, alguns jogos são às 5 horas da tarde e você não vai poder assistir porque você vai estar no trabalho. Ah, você tem uma televisão portátil, aquelas pequenininhas que você leva para qualquer lugar. Bom, que pilha que você usa na sua televisão portátil? Que tal você usar Duracell? Você vai durar muito mais no seu aparelho, você vai conseguir assistir muito mais jogos e ainda vem com esse testador aí. Tá vendo que o testador não é isso? Você coloca a pilha aqui e testa para ver se ela está boa ou não. Sabe que usar pilhas gastas em aparelhos eletrônicos não é muito bom, né? Então por que você não compra Duracell? Essa é a pilha que dura, 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 dura muito mais.